No vídeo de hoje eu vou fazer um alerta muito importante pra você que vai pra Foz do Iguaçu e, claro, vai fazer aquelas comprinhas lá no Paraguai, aproveitar pra comprar aquelas bebidas alcoólicas. Se liga no vídeo que é pra você não ter dor de cabeça como eu tive, perdi uma bebida que eu comprei na fiscalização do aeroporto. E aí, pessoal, tudo beleza? Luciano Santana na área, mais uma dica importante pra você que vai viajar pra Tripsi Fronteira e vai aproveitar pra fazer aquelas compras maravilhosas. E todo mundo que vai, pra quem gosta de uma bebida alcoólica, vai comprar aquele vinho, vai comprar aquele espumante, aquela cerveja importada que você não encontra facilmente na sua cidade. E a gente tem algumas regras da ANAC que eu tenho que passar pra você, pra que você não tenha dor de cabeça. Muitas pessoas acabam confundindo a regra da Receita Federal com relação ao quantitativo de litros que você pode efetuar se aproveitando da cota, que são 12 litros. Porém, quando você vai embarcar na aeronave, você tem algumas regras que devem ser respeitadas. No caso específico, o que eu vou abordar nesse vídeo são os voos nacionais, porque a gente tá indo pro Paraguai, Foz do Iguaçu, via aeroporto Foz do Iguaçu, então a maior parte de quem tá assistindo esse vídeo vai vir pra uma companhia aérea em um voo doméstico. Então se liga nas regras. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 175, proíbe, em qualquer hipótese, olha isso, pessoal, e quantidade, o transporte de bebidas alcoólicas com teor acima de 70%. Então se você estiver comprando uma bebida que tenha teor alcoólico acima de 70%, cara, nem tenta, porque quando você chegar no aeroporto de Foz do Iguaçu, no segundo raio-x vai ter uma fiscalização justamente da ANAC ali, uma fiscalização, não vou dizer que é da ANAC, mas uma fiscalização do próprio aeroporto pra verificar quais são os itens permitidos embarcar a aeronave. Um desses produtos que eles fazem análise são bebidas alcoólicas, então eles vão olhar a embalagem e se tiver escrito lá teor alcoólico acima de 70%, bye bye, já era a bebidinha que você comprou. E essa regra, ela vale independente de onde você comprou, se você vai despachar o bagagem de porão ou se você vai trazer na bagagem de mão, tipo, não pode embarcar em hipótese nenhuma com bebida alcoólica com teor acima de 70%. Vamos agora pra segunda situação, você comprou uma bebida alcoólica que tenha teor alcoólico entre 24% e 70%. Essas sim você pode trazer armazenadas em embalagens caracterizando varejo e cada volume da embalagem tem que ter no máximo um litro. E aí eu vou contar pra vocês uma historinha rápida do que aconteceu comigo. Fui lá, comprei um Absolut, meu filho mais velho, pediu, traz pra mim, traz pra mim, eu trouxe. Cara, sabe quando você faz um negócio e não se atenta? A gente ensina pra vocês aqui, dá muitas dicas e eu mesmo acabei dando essa bobeira e esse mole. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu passei, cara, não podia trazer a embalagem de 1.7 litros. Já não dava mais pra despachar, não dava mais nada. Eu voltei lá na fiscalização da Receita Federal, que é a primeira, eu já tava no segundo raio-x, voltei e falei pros funcionários, é, vocês acabaram de ganhar uma bebida, parabéns, toma. Deixei em cima da mesa aí e fui embora. Não tinha o que fazer, gente. E o mais importante também é frisar que essa regra pras bebidas de 24% a 70% de teor alcoólico, a embalagem tem que ser no máximo de 1 litro e você só pode trazer na bagagem de mão no máximo 5 litros. E a mesma regra vale pra bagagem de porão. Ou seja, na prática você só poderia trazer, então, 5 volumes na bagagem de mão e 5 volumes despachando. Que eu acho bem complicado, tem que estar muito bem embalado, pra que você não venha ter um problema ou algum acidente no transporte. Então, certifique-se, se você for despachar essa bebida, esses 5 litros na bagagem de porão sua, a qual você tem direito, pra que você não venha ter nenhuma surpresa desagradável. Todo mundo aí que viaja bastante, sabe, quando você traz shampoo dentro da bagagem, que você despacha, sempre acontece um acidentezinho de estourar alguma coisa. Então, assim, tome todo cuidado, certifique-se, pra que você não venha causar um acidente e danificar, né, as roupas que você comprou, as suas roupas mesmo que vão estar ali. Então, fica atento a isso. Então, repetindo, você pode trazer 5 mais 5, 10 litros. A Luciana não podia comprar 12? É, você pode comprar 12, mas no caso, pra você trazer nessa situação, no máximo, no máximo, 5 volumes, 10 litros. Lembrando que essas regrinhas você consegue encontrar no site da ANAC, se você quiser mais detalhes e informações pra viagens internacionais. Que aí tem alguma diferença quando você faz uma escala, né, tem um free shop, você acaba comprando, podendo embarcar. Então, pra voos internacionais, fica essa dica de você consultar, ou se você quiser, eu posso fazer um vídeo detalhando tudo isso pra você. Você deixa aqui na descrição do vídeo. O vídeo não acabou, porque agora vai vir a dica onde eu compro bebida, Luciana. Onde que vale a pena eu comprar bebida? No Paraguai, ou nas lojas francas, nos duty free's de Foz do Iguaçu. Olha, pessoal, no caso, a minha indicação hoje vai ser a loja Cell Shop. Linda, maravilhosa, tem um departamento de bebidas gigante no shopping Catuaí Paládio, em Foz do Iguaçu. É a adega lá no fundo, e o mais maneiro é que tem essa foto panorâmica aqui. valorizando a região Foz do Iguaçu, se você não reconheceu as cataratas, né, Jorge? É isso aí, as cataratas do Iguaçu. A gente contratou um fotógrafo especial pra fazer essa foto desse jeito. E olha só, vocês podem ver que a entrada adega, ela é em forma de um barril, tá vendo? Sim, aqui ó, deixa eu mostrar os detalhes. Aqui a gente consegue observar muito bem, aqui lá do direito, o barril tá vazado no meio, pra que a gente possa entrar dentro do barril e apreciar e escolher um bom vinho pra gente tomar. Exatamente. E aqui nós vamos encontrar vinhos do mundo inteiro. Tanto chilenos, uruguaios, espanhóis, americanos, voltando pra Europa, francês, italiano. Tem um vinho bem exótico, que é o vinho libanês. E hoje que é seu aniversário, qual vai ser o rótulo que você vai abrir pra comemorar o seu aniversário em família? Vai ser no espanhol, a Lyon, que eu tenho ali, que eu amo, amo, amo. A outra coisa interessante, vindo aqui um pouquinho... Quem gosta de uísque, nós somos uma das únicas empresas da região, a única da região, que tem uísque japonês. Que são esses aqui. Exatamente. Você acha que a gente já adorou falando disso, né? Não, do uísque japonês, a gente nunca bateu papo sobre isso. Faz cinco anos que o Japão ganha o prêmio de melhor uísque do mundo. Superou os escocês. Então, pra quem gosta de um vinho diferenciado, um single malt, nós temos aqui na Cell Shop do Diffrey. Gente, olha... O preço não é absurdo. Olha aqui, olha. 27 dólares. 27 dólares, né? Temos esse outro aqui. Mas você tem muitos rótulos, na verdade, né? Tem muitos rótulos. Todos são da Suntory. Suntory, que são vários rótulos, mas é da marca Suntory. Olha isso aqui, 50 dólares. Então, nada fora do normal. Dá pra comprar e dá pra tomar um uísque diferenciado. Então, a minha dica pra que você não consuma a sua cota de bebidas lá na Cell Shop do Paraguai, é você comprar na Cell Shop do Diffrey, que fica em Foz do Iguaçu. Que você tem direito a 300 dólares com isenção. E lá tem uma seleção de vinhos, cara. Tem algumas bebidas que você não encontra no Paraguai. Então, na boa, vai por mim. Hoje, a melhor opção pra você comprar bebidas, vinho, né? Espumante, cervejas, enfim. Tudo que você imaginar é o setor de bebidas lá do Diffrey da Cell Shop. Você não vai se arrepender. Uma outra vantagem, no caso lá da Cell Shop, é que você pode parcelar em até 6 vezes. E você pode usar o seu cartão de crédito e não precisar ficar transitando com dinheiro. Porque vocês devem saber que, no caso lá do Paraguai, tudo movimenta em cash money, dinheiro vivo. Você comprar com o cartão de crédito no Paraguai, você vai aumentar a sua compra, o seu custo de compra, em até 17%. Por quê? Porque eles aumentam até 10% o valor que você tá vendo lá na etiqueta. E ainda tem o IOF brasileiro pra você estar realizando uma compra internacional. Por esse motivo, nesse caso específico, eu, Luciano, acho que é muito vantajoso você conhecer o Diffrey, que fica lá no shopping, e comprar, por exemplo, chocolates, comprar bebidas nessa Cell Shop, né? Na loja Franca, lá em Foz do Iguaçu. E aí, eu queria que você respondesse uma pergunta bem bacana nesse vídeo. Você sabia dessas regrinhas? Você já passou por alguma situação como essa, de ter que largar a bebida pra trás, como aconteceu comigo? Eu tenho certeza que aconteceu com milhares de viajantes, porque é bem comum, quando a gente vai fazer o acesso à sala de embarque, que a gente passa pelo primeiro raio-x, que é a fiscalização da Receita Federal, a gente já vê algumas bebidas largadas, encostadas. É bem comum pros desavisados, não só pra esses produtos, como produtos que têm aqueles skates elétricos, por conta da bateria, que não pode embarcar. Muitos desavisados acabam comprando produto e largando pra trás. E se já aconteceu com você, deixa aqui no comentário desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição pra você essas regrinhas escritas, pra que você possa ler, e links que vão te levar pro site da ANAC, pra você ficar bem informado e não cair em nenhum afurado. Participe dos grupos e relata a sua viagem, se você conhece Foz do Iguaçu, ou está se programando pra ir. Os grupos aqui é o local ideal pra você trocar informação. Todo dia fica bombando de notícias lá, como desconto, cupons, muitas informações, e o grupo Fanáticos por Viagem, todos aqui na descrição do vídeo. Vai comprar bebida, se liga na dica aqui do Luciano. Um abraço, fica com Deus, bye!